Cada vez que você doa uma lata de alumínio para o Hospital Aristides Maltês, você entra na luta contra o câncer. Com as latas, o hospital consegue recursos para continuar a combater essa terrível doença. Doe latas para o Hospital do Câncer. Não jogue fora a chance de salvar uma vida.